Aos estego doidão correndo, ah que delícia! Depois vem, kamikaze! Caraca, o cara se deu bem, eu não vou descer essa porra! Olha aí Brian, depois olha o vídeo da sua boca aí! Deve eu comprar essa porra! Não vou descer essa porra não, cara! Desceu? Eu to perseguindo um estego, ele desceu uma pirandeira no desespero e deu certo! Mas eu não, eu vou descer aqui! Por que eu não quero sair da sala? Não sei! Vou lá na sala dos algas! Vai feita de algas! Perseguição aqui, não vou deixar esse estego fugir não! Ele se deu bem nessa, desceu uma pirandeira, não morreu! Eu não tive coragem de seguir ele! Mandou bem! Foi esperto! Eu não vou achar! Achei! Achei você seu estego! Pronto! Agora é só! Pronto! Agora é só! Pronto! 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 Se inscreva no canal. 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 Sobrou a mãe e o filhote. Se inscreva no canal. 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 Foi pânico puro desse cara, ele tem um dinossauro que corre muito mais que o meu Não tem porquê ele ter subido nessa pedra É o medo que torna as pessoas cegas, entendeu? Eu não precisava ter feito isso, cara Ele entrou em pânico Fora, cara! Fora, cara! Fora, cara! Ah, velho, eu queria estar com o meu fone aqui, daí eu ia escutar tudo o que tiver acontecendo aqui do lado Eu não estou escutando nada Eu não sei o que tem aqui Eu não sei o que tem aqui Não sei o que tem medo de encontrar todas as coisas Não é muito legal Matei um halo Matei um halo Tchau! Tchau! Tchau!